O que vem a ser sustentabilidade nos projetos culturais? Fica comigo que hoje este é o nosso assunto. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. Sustentabilidade é uma das palavrinhas do momento. Tudo precisa ter sustentabilidade. Ser sustentável, porém, tem uma série de significados e muitos deles, pouco ou nada, tem a ver com ecologia ou meio ambiente. Ser sustentável nos negócios significa que o que você está fazendo está conseguindo pagar as suas contas. A sustentabilidade de uma associação passa por esse mesmo entendimento. Agora, quando falamos de projetos culturais, podemos aplicar o mesmo entendimento? A primeira coisa que você precisa saber é o que o edital ou a lei de incentivo está exigindo como prova de realização da sustentabilidade de um projeto. É possível mesmo que um edital ou uma lei de incentivo peça ações que promovam a sustentabilidade ambiental de uma localidade. Então, neste caso, parte ou total das suas ações dentro do projeto cultural precisam, de alguma forma, prever essa sustentabilidade ou provocar a educação das pessoas para que pensem na sustentabilidade de um determinado local. Quais poderiam ser as ações de promoção de sustentabilidade? Como sugestão, podemos ter uma oficina criativa que usem materiais descartados para a construção de objetos, utilitários ou mesmo obras de arte. A ação executada com crianças faz elas pensarem sobre a reutilização de materiais, consumo desenfreado, desperdício, entre outras provocações que você poderá fazer. Ainda como sugestão, uma atividade que envolva os elementos naturais, como terra e água, nos fazem pensar sobre sobrevivência, economia e fome, aproveitamento de alimentos. Mas é claro que a maioria das vezes, além de todas essas ações, para promover a sustentabilidade, o próprio projeto tem que ser sustentável. Apoiadores ou patrocinadores podem pedir para você demonstrar como você vai realizar a sustentabilidade financeira do projeto ou da instituição quando eles não estiverem mais te ajudando. E neste caso, estão pensando no seu resultado financeiro. Como você paga as contas quando não tem um patrocinador te dando esse dinheiro? É possível sobreviver sem patrocínios? Sim, é possível. Desde que você tenha produtos ou serviços que possam ser transformados em receitas. Com a venda dos produtos ou dos serviços, você paga as contas do projeto ou mesmo da instituição. E também não podemos ser inocentes de pensar que o dinheiro dos patrocinadores nunca fará falta. E a sustentabilidade da instituição passa também por esse planejamento. Ter a verba dos patrocinadores faz com que o projeto ou a instituição sejam sustentáveis. Na Lei Rouanet, não há uma exigência de comprovação de sustentabilidade do projeto. Mas você não pode ser ingênuo a ponto de pensar que você, como proponente, vai viver exclusivamente de patrocínios. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!